E no Insights e Soluções desta sexta-feira falaremos do trabalho realizado pelo Sebrae Paraná, suas linhas de atuação e também no fortalecimento ao empreendedor. O nosso convidado será então o diretor superintendente do Sebrae Paraná, Vitor Tioqueta. Não é isso, Vitor? Isso, esperamos a todos aí para nos acompanharem. Até sexta, conectados! Legenda Adriana Zanotto